Há várias décadas, muitas mães alimentaram um grande sonho, ou seja, ver suas filhas coroadas como mísseis, rainhas da beleza, mas dos áudios tempos daqueles concursos nas décadas de 50 e 60, onde uma polegada podia derrubar uma candidata, como foi Marta Rocha, coisa mais emblemática, o que mudou no padrão de beleza de hoje? Porque hoje os concursos já permitem prótese hoje? Permitem próteses, cirurgia plástica, permite? O que você acha disso? Lá pelo nosso site, pelo nosso Facebook, você pode dar a sua opinião, porque aqui eu convidei duas expertas quando o assunto é beleza. Estou recebendo nesta noite a Miss Brasil, Jaqueline Oliveira, olha que coisa mais linda, Alô Polícia. E boa noite também a Miss São Paulo, que é a Fernanda Leme, olha que coisa linda. Muito bem, minhas crianças, obrigado por terem vindo. Obrigada pelo convite. Essa corona incomoda vocês, não? Não. Não. Não vai cair? Não. Tem uma impressão terrível. Eu penso sempre que vai cair, que está incomodando. Não, ela é bem firme. É firme? É. Então tá bom. E é diferente, eu pensei que elas iguais não são diferentes. São um pouco semelhantes, né? É. Mas são diferentes. Começar com a Fernanda, que deixou para trás 30 candidatas, foi coroada a Miss São Paulo em 2014 na 60ª edição do evento, que aconteceu agora no último sábado, né? Sim. Pois é. Aqui em São Paulo, já caiu a ficha? Já. Agora já estou acreditando. Tem umas fotos, de repente mostraram, não tem, da Fernanda? Vocês falaram que tinha uma foto. Ah, que linda. Ai, que bonitinho tudo. Deve ser um momento muito... Essa foto é linda. É bonita essa foto, muito bacana também. Olha, foi o concurso de Ribeirão, que a Jaque foi me coroar. Aí, Jaque. Olha, dei sorte, falei para ela, no dia do Miss São Paulo, eu falei, ó, dei sorte, te coroei Miss Ribeirão e aí você ganhou o Miss São Paulo, né? Bárbara, olha aí. Lindo, lindo. Minha pergunta é simplinha. Você quer deixar algum recado? Bom, eu, primeiramente, eu quero agradecer todo o apoio que eu tive do pessoal, do povo Ribeirão Pretano e o povo de São Paulo me acolheu muito bem, quero agradecer e contar com o apoio de todos agora para o Miss Brasil. Pode contar. Adoro o Ribeirão Pretano, gosto de Ribeirão muito. Sua terra mesmo, de verdade? Minha terra, nasci lá, fui criada lá. A avó da minha mulher, a avó paterna dela, é de lá também. Ah, que bacana. Família Mazeto. Muito bacana. Muito bem, agora você, Jaque, Miss Brasil. Você foi eleita a mulher mais bonita do nosso país. Graças a Deus. Agora, quanto tempo dura esse Reinaldo? É um ano só? Olha, vai ser um ano e um mês. Por que um ano e um mês? Bom, eu ganhei em agosto e agora eu passo a faixa em setembro. Dia 27 de setembro, estarei finalizando o meu ciclo, mas assim, com muito orgulho de poder ter representado esse país tão maravilhoso que é o nosso Brasil, o meu estado, Mato Grosso, a minha cidade, Rondonópolis. Vou passar assim, com um aperto no coração, porque eu não queria nunca. É, louca. Queria nunca que isso acabasse, mas tenho que dar oportunidade para uma nova Miss, realizar os sonhos que, assim como eu, pude estar realizando. Legal. Tem foto para mostrar? Se mostrar, eu não estava vendo. Ó, 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 ó. Miss Universo. Uau. Essa foto foi na Rússia, no Miss Universo. Na Rússia? Gente, olha ali. Estava frio lá? Lá estava, bastante frio. Você é de maior, que coisa triste. Gabriela Marques me coroando, Miss Brasil. Bacana. Essas são fotos... Legal. Como Miss Mato Grosso, aquela. Você vê? Demorei um pouquinho para identificar. Minha pergunta é a mesma que eu fiz para a Fernanda. Quer deixar algum recado? Ah, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus por ter me dado essa oportunidade de poder representar o nosso país. Sem Ele, eu não poderia ter feito nada. E Ele que me manteve até hoje com, assim, com todas as bênçãos, sempre me abençoando e dando continuidade nos meus planos, graças a Deus. Agradecer também o povo brasileiro que me acolheram de braços abertos, sempre torcendo. No Miss Universo, eu sempre estava olhando as redes sociais para estarem acompanhando o que eles tinham a acrescentar no meu desenvolvimento lá e foi muito importante. Então, assim, muito obrigada a todos. Obrigada ao meu estado amado, Mato Grosso, que, graças a Deus, me apoiou muito. Tenho muito orgulho de ser matogrossense, representar a minha cidade, Rondonópolis. Sou ronda napolitana, matogrossense, graças a Deus, represento o nosso país. E, assim, como eu disse, é um ciclo que se acaba, mas com muito orgulho, com sensação de dever cumprido. Lindo. Fernanda, quais são os requisitos para uma bonitinha entrar, para participar do concurso? Isso que, pelo que eu sei, não pode ser baixinha, não pode ser casada, não pode ser mãe, é isso mesmo? É isso mesmo. Tem um certo padrão de medidas. Hoje, eu acho, né, Jacque, que não se desclassifica uma candidata por não estar dentro das medidas assim certinho, como foi a Marta. Mas tem que seguir sempre um padrão, e não pode ser casada, ter filhos também não, e hoje a altura também conta bastante. Qual é o mínimo que pode ter de altura? Acho que é 1,68. É 1,68, não é? Eu acho que 1,70, eu acho que eles já consideram o mínimo. Puxa vida, vocês são enormes, que coisa gigantesca. Já que, depois de eleita, qual é o papel da Miss Brasil? Então, um dos meus deveres como Miss Brasil é estar aí nos estados, estar coroando as Misses estaduais. Tenho alguns projetos que eu abracei, tenho uma irmã que tem síndrome de Down, então foi uma das causas que eu estive abraçando nesse ano de reinado. Parabéns. Muito obrigada. Então, fiz parcerias com a Pai do Meu Estado, junto com a Abrin, que me juntei com uma instituição que eu tenho muito orgulho de estar participando até hoje, que é a Colmeia. Estamos até desenvolvendo um desfile beneficente para estar divulgando realmente a instituição. E, assim, sou madrinha das crianças com o Down, e é, assim, um orgulho muito grande. E, Miss, é assim, estar à disposição do seu país no momento que eles precisarem, estar à disposição da minha diretora, vamos dizer assim, para todos os momentos que eles precisarem. E estar fazendo esse papel, assim, estar podendo acrescentar algo na sociedade. Fernanda, agora vem a Miss Brasil. Miss Brasil. 2014. Como é que está a sua preparação até agora? O que você vai fazer? Eu venho de uma preparação muito intensa do Miss Ribeirão e para o Miss São Paulo. Eu vou dar continuidade agora com novos patrocinadores, novos parceiros. Eu tenho um mês para o Miss Brasil, pretendo pegar muito pesado para chegar e trazer a coroa para o Estado de São Paulo. O que é esse muito pesado? Academia, estética, quero fazer outro curso de oratória, que eu fiz para o Miss Ribeirão, melhorar um pouquinho, é essa preparação. Jac, você acha essa história, tem que ter limite em relação à cirurgia plástica? Eu acho. Eu sinceramente acho, porque é muito fácil a mulher ser bonita, montada. É muito fácil, no meu ponto de vista, a representante do seu país, do seu Estado, tem que ser... Não que ela seja natural, porque nós temos que utilizar as cirurgias que nós temos a nosso favor. Então, assim, mas uma, duas cirurgias no máximo. Ah, e não gosto do meu nariz? Vamos corrigir. Não gosto dos meus... Vamos aumentar os seis? Ok, é algo que não vai transformar. Agora, a menina se transformar toda, como é o caso de muitas, que eu não preciso falar... Sim. De alguns países que têm a fama de montar a Miss realmente, eu não acho correto. É muito fácil você ser bonita através de várias cirurgias. Eu acho que o bonito mesmo é você representar o seu país, o seu Estado, mas com uma beleza natural. A beleza do seu país, não montada. É muito fácil. Exatamente, exatamente. Fernanda, você tem um padrão mais adequado de beleza para entrar nesse concurso? Obrigada, princesa. Não, acho que não. Hoje, o Brasil tem tantas belezas diferentes, né? Eu acho que não tem um padrão mesmo, assim. Porque há quem determine, né? Padrões. Obrigado, meu. Obrigado, Laís. Sim. Porque, olha, lá nos Estados Unidos, vocês sabem, existe uma cultura das Misses mirins. Sim. Não sei até que ponto isso é interessante. Queria saber da opinião de vocês em relação a essas coisas, concursos, né? Participação de bebês e crianças nesses concursos de beleza. Eu acho que tudo tem que ser feito com um limite. Quando tem crianças que realmente gostam, que querem participar. Então, deixa participar, mas assim, no limite de criança. Nada de querer colocar uma lente de contato, próteses nos dentes, aquelas dentaduras para as meninas, as crianças ficarem com um sorriso maior. Eu até acompanho, acompanho, não. Já acompanhei algumas séries sobre essas Misses mirins. E assim, são coisas realmente que eu acho que é a judiação com a criança. Porque criança tem que ser criança. Criança tem que brincar. Tem muitas Misses mirins que eu conheço, mas elas falam a mim assim, Ai, Jac, eu tiro a faixa, eu tiro a coroa, eu sou criança, eu brinco, eu vou para a terra. Então, é isso. É a Miss ser Miss com o corpo que ela tem, não ter que fazer dietas para estar no padrão, numa estética que a sociedade pede. É eleger uma Miss mirin com padrões de criança e não com padrões de mulher. Então, eu acho que tem um limite, tem que ter limite. Essa é a tua visão também, Fernanda? Também, eu acho que vai muito também dos pais. Eles têm que impor o limite na criança. Os pais não têm que fazer nada, eu acho. Mas a gente conhece. Por que você não tira essa coroa para comer? Porque você vai atrapalhar, hein? Desculpa estar insistindo, mas é aflitivo, né? Vamos por aqui. Bom, e agora? A pré-vou, mademoiselle? Agora, uma coisa que... Estou esperando você, se eu não comecei. Bom apetite. Obrigado, amor. Agora, veja bem. Havia, naquela época, das Miss... Eu já apresentei concurso de Miss. Conheço perfeitamente como funciona essa história, de bastidor, inclusive. E tinha uma coisa que... Queriam até escrever um livro, na época. Tratado da mitologia da mãe de Miss. Mãe de Miss é tudo igual mesmo? Eu acho que sim. Não sei, a mãe da Jack. A minha não é. Ah, então. A minha mãe, ela é tranquila. Mas o meu pai... O meu pai, no meu caso, é pai de Miss. Porque ele adora esse universo e... Onde eu estou, ele está junto, fica me cobrando. Que bacana. Que bacana. Você está com que idade? 22. Ah. Não saiu da fralda ainda. Olha, na época que eu comecei, na carreira, meu apelido era Pequeno Príncipe. Eu morria de vergonha. Porque era o livro preferido das Misses. E eu... Eu tinha de... Ai, coisa que as moças leem, enfim. E hoje, o que vocês leem? Eu, para ser bem sincera, eu nunca li Pequeno Príncipe. Nem eu. Estou sendo muito sincera. Vale a pena. No momento, eu estou lendo um livro maravilhoso, que estou adorando, que se chama Jesus, o maior psicólogo dos últimos tempos. Então, assim, é baseado nos versículos da Bíblia. Eu, como sou evangélica, estou longe da família. Então, assim, é um livro que está me ajudando bastante. Ajudando, assim, para a minha paz interior mesmo. Aquela sensação de tranquilidade. O que você está lendo bonitinha? O último livro que eu li foi A Culpa é das Estrelas, que lançou. É bem modinho. Virou febre, né? Virou febre, mas eu gostei bastante. Esse foi o meu último livro, mas eu leio muito. É um dos meus hobbies, é ler. Esse é o meu hobby. É, eu adoro. Sou rato de biblioteca. A paz mundial ainda é o que toda missa almeja, porque é o discurso, né? Quando existe a beleza, ela está sempre envolvida com essa história da paz. Ainda é o objetivo de toda missa? Eu acho que ainda é o objetivo de todo mundo, não só da missa, não é? Porque é triste você ver o jornal, o que está acontecendo agora, muita gente morrendo, guerra. Então, eu acho que não é só a missa. É um objetivo mundial, não é? Para a gente encerrar essa conversa, só para eu matar a minha saudade, vocês podem dar aquele tchau de missa? O famoso. Eu te rujo. Ah, que coisa maravilhosa. Pensa bem, olha que coisa linda. Obrigado, obrigado por terem vindo. Muito obrigada pelo convite. Imagina, foi uma alegria para mim ter vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado eu. Laís, você é insuportável, Laís, está maravilhoso isso aqui. Está uma delícia. Agora só falta sobre mim, não é, Laís? É, depois eu trago, não é na tempo. Não, mas a gente, imagina, acaba o programa, eu continuo comendo aqui. Sou filho de Deus. Obrigado, meu amor. Obrigada a você pelo convite. Sucesso para você. Um beijo da minha mãe, que é só, assiste você todos os dias, Sueli. Sueli, minha bonitinha, ó. Um beijo a você. Bom, eu quero agradecer também a sua companhia, minha bonitinha, você também, bonitão, nessa terça-feira, tão gostosa de viver. Amanhã tem mais, tudo seu, às 10h30 da noite. Agora você vai ficar com o jornalista e poeta Fabrício Carpenejá, que comanda a máquina. Se você não tiver amanhã aqui, às 10h30 da noite, ou eu vou me aborrecer, eu não vou falar nunca mais com você. Estou te esperando. Um beijo. Até amanhã. Obrigado, crianças. Obrigado. O apresentador China vai trabalhar num restaurante sobre rodas por um dia no Eu Nunca, nesta quarta, 11h30 da noite. Assista agora, A Máquina. Será que ela vai continuar com a tradição? Será que ela quer modificar uma geração? Ela vem lá. Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000 Miss Brasil 2000